Bom, nós estamos nesse momento com o doutor Fernando Leibol, que é o novo diretor executivo da Sompo Saúde, a Sompo Saúde que faz parte da Sompo Seguradora, do grupo, uma das maiores seguradoras, entre as cinco maiores seguradoras do mundo. Doutor Fernando Leibol, muito obrigado por ter me recebido. Eu que agradeço. Você está num momento de um novo desafio na área da saúde. Você já vem de uma experiência da área da saúde grande? E acho que este é um novo desafio junto à Sompo, não é? Perfeito. Eu tenho um histórico aí grande, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Quais são os projetos nessa sua contratação? Qual é a tua projeção nesse momento? Qual é a sua pretensão? Na verdade, a Sompo, como você bem disse, é uma das maiores seguradoras do mundo. No Brasil, na área de saúde, ela ainda tem uma representatividade pequena. Eu acho que ela é muito menor do que ela deveria ser pela expressão que ela tem no resto do mundo. Eu acho que a nossa missão, como Sompo Saúde, é crescer, ser rentável e colocar a Sompo no lugar que ela deve estar, pelo tamanho de empresa que ela representa. Vocês têm algum nicho específico que atuam especificamente? Por exemplo, nós temos outras companhias que adotam nichos de mercado específicos. Mas a Sompo me parece ser uma coisa mais geral, não é isso? Não, não. Na verdade, nós somos uma seguradora. A gente está focado no cliente que busca produtos um pouco mais complexos, que dão acesso aos melhores hospitais. Todos os nossos produtos têm reembolso, que é uma diferença em relação a outros produtos que tem no mercado. E, nesse momento, a gente está focando muito no mercado de pequenas e médias empresas, que a gente acredita que têm um potencial muito grande para consumir os nossos produtos. E é bem o perfil do nosso público, que busca exatamente informações nesse segmento. A sua rede credenciada deve ser muito grande, se a gente falar hoje de rede credenciada, não? Sim, a nossa rede é comparável com as melhores seguradoras do mercado. Então, hoje, nós temos uma rede com os melhores hospitais, melhores laboratórios, uma rede ampla de médicos, acho que tanto o Rio de Janeiro como o São Paulo, né? E, para o resto do Brasil também, a gente tem uma rede bastante efetiva, considerada a melhor rede do Brasil atualmente. Me diga uma coisa, se a gente tivesse que estabelecer aqui, no momento dessa sua chegada, se você tivesse que vender o conceito da Sompos Saúde, qual é o diferencial da Sompos Saúde hoje com relação ao mercado como um todo? Eu acho que a Sompos é uma empresa que tem produtos compatíveis com as melhores seguradoras do mercado, mas que atende o cliente de uma forma muito diferenciada, né? A Sompos, ela... Eu passei já por algumas empresas, como eu falei, e o nível de serviço, o nível de reclamação é muito baixo, entendeu? Ou seja, a gente se preocupa muito em entregar o que o cliente comprou, né? Então, acho que esse é o mantra, né? O que a gente persegue todos os dias e, realmente, a entrega é muito boa, né? Então, acho que esse é um grande diferencial da Sompos. Quem comprar o produto da Sompos vai receber o que comprou. Isso, eu tenho começado a conversar com corredores que comercializam, né? E todos são unânimes, né? Ou seja, não, realmente a Sompos é um produto que eu vendo e não tenho dor de cabeça. Então, acho que isso é uma coisa que parece que é obrigação, né? Mas no mercado de saúde é uma exceção, né? É, não, essa é porque hoje nós temos, principalmente nesse momento, né? Que nós estamos vivendo nesse momento da pandemia, eu acho que é um momento muito específico, né? Para que a gente possa identificar as empresas, vai ter uma separação aí do joio do trigo agora, né? Nós vamos ter um momento muito diferente no universo, né? É, na verdade, eu acho que esse momento vai ser um momento em que tanto o sistema de saúde inteiro, né? está sendo colocado à prova, não só as operadoras de saúde, mas também os hospitais, os laboratórios, os próprios médicos, né? E eu acho que é um momento... É lógico que nós estamos vivendo uma coisa muito ruim, né? Acho que nenhum de nós passou por isso na vida, talvez a gente tenha visto em filmes, lido em alguns livros, mas ninguém passou por isso, né? Mas eu acho que a gente... Talvez seja a oportunidade do setor se juntar e realmente sair disso melhor do que entrou. Porque a grande verdade é que o que a gente estava vivendo antes não era sustentável, né? Ou seja, não era sustentável as operadoras todas, a maioria das operadoras com déficits importantes, sem margem de lucro. Eu acho que... Realmente não era um... Eu acho que não era um modelo que tinha... Que iria durar muito tempo. Então, agora, eu acho que é o momento da gente... De uma certa forma... Todos nós fomos atropelados por esse momento, né? Por essa pandemia. Mas tentar tirar daí o melhor, né? Sair melhor do que nós entramos. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos. Para finalizar, a sua expectativa com relação a este mercado que está aí, por vir pós-pandemia, vai mudar. Vai mudar muita coisa, não vai? Bom, eu acho que, obviamente, a preocupação com a saúde saiu de um nível que não era muito alto e passou a ser o nível máximo. Então, isso é uma mudança importante. Ao mesmo tempo, eu acho que nós vamos ter, provavelmente, um impacto financeiro grande nas empresas, nas pessoas. E acredito que isso traga bastante alteração aí para a gente no futuro. Mas eu acho que nós do setor temos que se unir e tentar fazer melhor e mais barato para todo mundo, né? Porque, com certeza, eu acho que não só o Brasil, mas o mundo vai empobrecer nos próximos anos, né? Eu acho que a gente tem que tentar ajudar conseguindo levar a saúde para um patamar que as pessoas sejam capazes de pagar, né? Porque, realmente, do jeito que estavam, cada ano você tinha 20% de aumento, 18% de aumento, os indicadores médicos só aumentavam, os indicadores de consulta, os indicadores de exame por consulta só aumentavam. Quer dizer, isso não tinha... Na verdade, ia chegar um momento que essa conta não ia fechar, né? Então, acho que agora a gente está com essa possibilidade de juntos reconstruir isso, né? Eu acho que é uma oportunidade. Mas vai mudar. Com certeza, o que nós conhecíamos vai mudar. Isso é um consenso, né? Olha, eu não sei se é um consenso, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho amigos, eu tenho, obviamente, bastante relacionamento no setor, pessoas que estão na área de hospitais, pessoas que estão na área de laboratório, pessoas da área de plano de saúde. A verdade é que, assim como o processo de digitalização, as pessoas já conversavam sobre isso, né? Essa conversa já existia. Só que ninguém dava o pontapé. Acho que a pandemia deu o pontapé. A pandemia deu o pontapé. Acho que vão ter que sentar e resolver. Como aconteceu com a digitalização, né? As pessoas usavam as coisas pelo celular, mas não era tanto como deveria. Agora, todo mundo está usando, né? Então, eu acho que o mundo vai mudar. Sem dúvida nenhuma forma, como a gente vê essa parte de saúde e faz a saúde também deve mudar. Doutor Fernando Leibon, muito obrigado. A gente agradece a sua atenção. Eu que agradeço. Esperamos, numa próxima oportunidade, poder falar mais sobre a SOMPo Saúde, tá bom? É isso aí. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Até já.